Com o passar dos anos, a tecnologia tem se tornado uma forte aliada para a agricultura e pecuária. A possibilidade de reduzir custos e poder investir em melhorias são os principais motivos que levam os produtores a trocar os meios tradicionais de produção por sistemas automatizados. Nesta granja, tratar os animais derramando a ração no coxo com um balde agora é coisa do passado. Há cerca de 30 dias, um robô é o responsável pela alimentação do plantel, composto por quase 2 mil suínos de engorda. Segundo o produtor, desde a instalação, o sistema só trouxe benefícios para a atividade. Na verdade, qualidade de vida, né? Porque hoje, se fosse fazer manualmente, com uma granja tão grande, com certeza não teria mão de obra. E hoje, para nós, empresários rurais, o grande problema é a mão de obra. Como a unidade foi toda construída de forma planejada, ao conhecer o modelo automatizado de alimentação durante um campo demonstrativo, o suínocutor procurou o departamento técnico da cooperativa a qual ele é integrado, para saber se o projeto era viável. O equipamento, a empresa faz um estudo do projeto do produtor, quantos suínos ele vai ter alojado, qual a expectativa de ampliação. Em cima disso, eles montam a capacidade do equipamento para ter a capacidade de receber a quantidade de ração e fazer todo o raçamento da propriedade. Após a aprovação e contato com a fabricante, o robô foi montado. Construído para suportar mais de uma tonelada de ração e composto por quatro baterias que recarregam enquanto o equipamento está parado, o carrinho, que é guiado por um trilho central, custou aproximadamente 130 mil reais. No geral, o robô leva 40 minutos para fazer todo o percurso nessa estrutura. A ração dispensada nos coxos é pesada, o que acaba contribuindo para a redução das perdas, como por exemplo, uma baia receber mais produto do que a outra. Aqui no sistema que está montado, aqui hoje instalado, a gente está procurando eficiência alimentar, né? Porque aqui os animais, eles têm uma tabela de raciocinamento diária e se você não tem um equipamento que consegue fazer uma leitura eficaz disso aí e tratando efetivamente o que o suíno precisa diariamente, você tem percas. Então o sistema que está instalado aqui, o equipamento que está instalado, ele promove isso. Toda a operação é programada em um painel de comando e o equipamento que toca música clássica enquanto está andando pode ser monitorado através da internet por meio de duas câmeras. Apesar de ser um projeto novo, o produtor já tem planos de instalar o mesmo sistema em outra estrutura que está sendo construída ao lado. É um caminho sem volta, porque para você montar uma grande de 4 mil suínos e pensar na mão de obra manual, precisa 5, 6 pessoas, né? Então aqui com 4 mil suínos, uma pessoa toca bem tranquilo.